Você viu o que aconteceu na aula de ontem, na terceira aula da jornada Reprograma-se? Olha, foi realmente incrível. No começo da live eu perguntei para as pessoas quem queria fazer o treinamento, ser um terapeuta, enriquecer a quantidade de eu quero que eu vi. Fiquei realmente junto com a Aveline muito emocionado, com o desejo das pessoas de reconhecerem a reprogramação quântica celular como uma técnica de cura quântica de vanguarda, que tenha solução para a sua vida, que tenha solução para a sua transformação, que tenha solução para que você se reconecte ao seu poder pessoal, que tenha solução para que você se autocure, que tenha solução para que você, de fato, evolua espiritualmente e tenha a vida dos seus sonhos, que tenha solução para que você seja uma pessoa próxima financeiramente e se liberte das crenças limitantes em relação ao dinheiro. Gente, nós lançamos efetivamente a oferta que vai ser aberta às inscrições na próxima segunda-feira da reprogramação quântica celular nível 1. Hoje nós vamos liberar também as informações do nível 2 e do nível 3. Olha, nós liberamos R$ 4.794 em bônus. Dois deles são bônus físicos, que ao se inscrever você vai ganhar esse sabonete quântico muito poderoso e a Orgonite vai enriquecer. Além disso, eu tive um insight nessa madrugada e vou dar de presente um workshop que eu vou realizar em agosto, chama-se Deixe de Ser Pobre, para que você possa se libertar das crenças limitantes. Assista agora o replay para saber tudo e nos acompanhe, porque você está diante da transformação e da cura da sua vida.